Ah, vou de... Essa fase do F-Zero é muito chata, mano Caralho, mas tudo bem, bora lá Vão lá, macacada Vão lá bater, vão bater Cara, é... os irmãos contra os animais da Nintendo, né? Nossa, vai, gira, gira Vai, olha, agora começa a ficar foda Os carros, velho, do F-Zero vem tudo contra nós, velho Oh, boss, já pegaram a Velocity, velho Sai daqui, velho Ó, cara, sai desse 6-2, vocês vão morrer Tá só eu e o Dogepong ali no canto Mas não, eu soltou o Dogepi Dogepi é meu Dogepi é meu Falou, Fox Toma o Razen, caralho Ó o que o Dogepi fez, velho Que porra de troll Eu não tô vendo nada, eu tô levando foto Ô, Togepi É pra você ajudar a gente Não é pra fuder também, não Quer fuder, me beija Peguei a Poké-Bola no ar Jogar pra cima E... Nossa, mas você quase que leva, hein, Fox Pro outro lado, Miau Acorda pra vida Ô, Miau Ai, morri Porcaria, velho Vem cá, mano Vem cá O Dogekong, ele tá armado, velho Ele tá totalmente Ai, aquele socão da roça pronto, tá ligado Falou, falou, falou Ai, bosta, errei o comando Tomei uma brinca do Fox Vem cá, Fox Calma aí, Luigi, eu tô chegando Falou... Hum, porcaria Voou Dogekong voou Agora é sua vez Fox, vem cá Fox do céu, velho O Fox tá nervoso contra o... Ai, tomou na cara ali Contra o meu Luigi ali, meu irmão Tomou Deixa eu ensinar a parada pra vocês aqui Ok Ui Quase que eu fico Ok, o Dogekong voou Não, não voou Ô, Luigi roubado Cara, o Luigi tem esse ataque muito roubado Ele se... Duim Vocês ouviram, né Muito roubado aqui lá E o... O Fox acabou de se matando Ah Ah, é só eu Tô... Hum, porcaria Vai tomar moeda Maravilha, bem na hora E o Fox já foi Vem cá Eu quero o Dogekong Eu não... Eu... Na última vez, galera Meu... Meu ajudante Ele matou mais do que eu Eu não quero deixar isso acontecer Quero matar todo... Para com essa... Pica do Gaio Ok Voa, voa, voa Ai Quase que eu fico Nossa, tomou uma zinga ali O... O Fox Caralho Cadê eu? Tô voando ali, velho Ai, voei, voei Ai, de novo Ai, toma Ai, zoura, zoura Aquele ataque do Dalsinho, velho O cara me largou como se não valesse nada Vem cá Toma Beleza É, as Poké-Bolas quase não estavam caindo ali Aê, Snorlax Vem cá Isso é uma parada pro... Pros caras, velho Tomei de pica Ui Fui atropelado, velho Isso até faz pé dessa, essa porra aqui Vem cá, Dogekong Isso é uma parada pro C, Dogekong A gente deu uma pica Ok, a Poké-Bola é minha O Togepi não trola nós não, Togepi Ui Nossa, que tamanho de planta, velho Que o Togepi colocou neles, velho Beleza, o Fox já era Nossa, mas você humilhou agora, irmão Batei, mano A gente ganhou Já ganhou Não é possível E aí? Quem ganhou? Quem? Quem matou mais? Quem matou? Matei cinco Caralho, velho O Luigi é nervoso, velho Matei três vezes o Fox Matei duas vezes o Dogekong E o Luigi ali matou Três vezes o Dogekong Só uma E só os... Só o Fox fez só... Tipo, se matou uma vez, velho Caralho, velho Galera Acabou sendo fácil, né? Vocês podem colocar uns challenge mais difíceis aí Não tem problema não, tá? E também se você quiser sugerir Que eu jogue com algum youtuber Como parceiro até Seria legal Então Tamo aí Aperta as sugestões Abra sua criatividade Abra sua criatividade Sua criatividade tem como ser aberta Não sei Inicia sua criatividade nos comentários Coloca agora Qual é o próximo challenge Se tiver mais joinha Eu faço Ok? Lembrando que eu jogo com o Mario do Dogekong E Capitão Falco Mas o Capitão Falco ainda não está habilitado aqui Eu vou habilitá-lo Breveamente Breveamente Ok? Então eu vou nessa, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Sabe o que tem que fazer Pra ajudar na avaliação da divulgação Com certeza Com certeza Vocês sabem Estão careca de saber E se você é novo aqui, cara Se você é novo aqui, cara Seja muito bem-vindo Se inscreva no canal Seja Um montalveiro E montalveiro Da nossa League of Shadows Ok? E também Qualquer coisa Mande um bate-se no meu Twitter Facebook Meu segundo canal E no fórum Que estão todas aí Na descrição do vídeo Ok? E eu vou nessa Um grande abraço pra vocês Falem de mim Para os seus amigos Eu sou o Batman Falou Porcaria Porcaria Galera Eu vou fazer o seguinte Como esse vídeo Ficou muito rápido Eu não vou finalizar ele agora Eu decidi fazer o seguinte Eu vou colocar A batalha dos irmãos É Os irmãos Los irmãos Eu acabei de habilitar o O Luigi Então Eu vou colocar ele na roupa normal Verdinha aqui mesmo Eu vou ficar O Mario Vermelho Ok? E vou colocar só mais dois Eu contra meu irmão Aqui De caras Deixa eu ver Vamos colocar aqui Uma fase bem legal Eu vou escolher a fase Porque eu acho legal Escolher a fase Essa aqui É Animal Crossing E vamos ver Vamos ver Vamos ver se Se o Luigi vai dar conta Do recado aqui Do irmão gordinho Vamos lá, Luigi Já tomei fogo já Ok, cabeçada Eu já levei dedada Oh, perfeito do caralho Vé, vaza, véi Olha a musiquinha aqui da hora Ô, minha miséria Ah, ainda bem que tem qualquer bola aqui, né? Cara, eu to levando sova Ui, meu irmão Ai, véi Tá, apelei Apelei Ai Nossa Que vagabundo Puta Que taca que eu to levando Do Luigi, véi Até desconcertei Ai 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 Nossa, quase que eu vou Ah, Bellossom, véi Levei uma dedada ali Que eu voei Vem cá, Luigi Pera aí Deixa eu to Sei lá Esqueci o meu Pokémon Vai, véi Vem cá Vem cá Porque eu quero te espancar, meu irmão Vou te espancar Ah, véi Mas eu também Eu to muito Zeruela, né? Ah, Goldin, véi Cara, eu quero ver Eu virar isso aqui, véi Toma, Rasenga Vem cá Vem cá, meu irmão Opa Mas você tomou Quer dizer Opa Vem cá Não, escapou, né? Escapou por quê? Vem cá Que eu quero dar um ataque de você aí, meu irmão Vem cá, véi Falta os combos no ar, véi Recuperando aqui É bom tomar Pokébola, não é? É bom, né? Ah, mas o cara tem vários pulos aí, não Vá, merda Voa Demônio Agora, véi Vem que eu to com o Kaioken aqui Uh, cacera O BB me ajuda, filho Me trola, não Olha, véi Olha o Goldin Vai, merda, Goldin Tomei, dedada Vem cá, filho Você vai tomar na cara Pé, véi, na cara Vem cá, agora, Luigi Nossa, meu Opa Dorme aí, Luigi Ah, caralho Por que que eu fiz isso? Véi Luigi, vem cá, mano Vem cá Tô pegando tudo Tudo que é Pokémon Que não é pega Isso Agora vai lá, Pokémon Ajuda ele Isso Deu o Shoryuk É, meu Deus Vai lá Dorme, filho Ah, miséria Dorme Pó Tomou fogo na bunda Ah, eu sou muito ninja Peguei no ar Toma E aí, filho E aí, meu irmão Você começou a me dar pancada Agora como é que é O trem tá Virou aqui Cara, o Luigi é muito fosco E pá Vai aí, véi Ah, palestra, Curita Continua Vem cá Gira, giro, giro Tomou Ai, tomei Porcaria Estádio, não Estádio, não Ai, meu Deus Ah, nossa Quase comou Véi, me dá essa Pokébola Me dá essa Pokébola Ui Onde você vai, meu filho Ah, agora já era, velho Tacou a Pokébola E o quê? Nossa, se eu não pulo Eu tava flascado Se aquele Pokémon me pega, velho E me joga lá embaixo E sem choro, velho Não tem jeito E o Luigi ficou bem fraquinho agora, hein Ah, Nuga Soltou uma barata vermelha gigante Tá, tudo bem, galera Eu sei que é um Pokémon Qual Pokémon é esse? Me falem Por um place Me diga o nome Isso Isso, vai Torra o filho da mãe É meu irmão, mas eu autorizo Vixe, só os Pokémon ali, velho Ah, Luigi Vai a merda, velho Olha que Tomei uma testa ali Agora vou HACENGA Que virada, hein Que virada, hein Que estrela é essa, velho É a estrela da Turma da Mônica Olha o tanto de fase que temos ali Porcaria Pega essas merda aí, Luigi Por favor Seja útil Pra nós Abrita nossas fases E essa música Coim, 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 coim Coim, 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 coim Ui, eu sou Ui, sem vergonha Toma na cabeça também Ui, não, não morre, não Nossa, se eu morro ali eu ia ficar puro Ok Ah, quase Não Nossa Luigi, você é um doente, Luigi Ui, eu vou ficar um lá atrás Ah, dedada não Já levei muita dedada nessa partida já Pra levar o Opa Mas eu tô te salvando, Luigi Você não vai E aí, velho Ah, tomou a minha cabeçada Também morri Também morri Só pra largar de ser trouxa Ganhei Yeah E é isso Como eu já tinha finalizado o vídeo É nóis, galera Vou nessa Até o próximo vídeo Valeu E fui Lembado Espancador Legendas por TIAGO ANDERSON